Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal, hoje eu vou falar um pouco da grande disputa aí da categoria amador da vaquejada da arena JS Rocha Mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se, deixa o like, ajuda demais ao nosso canal Ontem aconteceu a grande disputa da vaquejada da arena JS Rocha, que é do Romário Rocha E depois de 12 rodadas, Romário Rocha e Ricardo racharam o primeiro lugar na categoria amador E foi uma grande vaquejada, uma bela disputa nessa categoria amador Deram um show nessa grande disputa, o Romário Rocha e o Ricardo também se apresentaram muito bem E aqui no final vai ficar os vídeos aí, dessa grande disputa E é isso aí Vaqueirama, finalizando o vídeo por aqui, agradecemos a cada um de vocês Vem acompanhando todo o nosso conteúdo, valeu e até a próxima Vem acompanhando todo o nosso conteúdo, valeu e até a próxima Vem acompanhando todo o nosso conteúdo, valeu e até a próxima Vem acompanhando todo o nosso conteúdo, valeu e até a próxima Vem acompanhando todo o nosso conteúdo, valeu e até a próxima Vem acompanhando todo o nosso conteúdo, valeu e até a próxima Vem acompanhando todo o nosso conteúdo, valeu e até a próxima Vem acompanhando todo o nosso conteúdo, valeu e até a próxima